M.H.Rap novamente Segue a Ju Paranóia, me liberta disso agora Eu só luto pela glória, caixa na manga mais ódio Mas se pode me tomar, eles não temer o meu adormadinho O rolão mais bruto que tu vai achar, é o vinturique que habita em mim Tipo Muzan, convivo com Moni, o lado titã brutal já dominou Tô muito chique, tipo Urachiqui, meta de humano e meta de gol Voando alto no pique dragão, cedo meu pecado e eu não tive escolha Eles só me vinham como assombração, agora só vem o mais brabo de Konoh Tô muito flex, tipo Javali, eu sou o rei mago que domina aqui Sabe que eu já disse o fato, não vai mentir, vai ter bem na base se eu liberar meu ki Porque eu sou high, flex demais, tu tá mentindo, só para de bref Quero ver jogar meu nome no def, tenta matar, quero ver se consegue Yeah, 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 joga double cup na barra do pai Yeah, 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 ela fala mano que eu sou brabo demais, demais Cheio de medo, mas se eu fecho as olhos, você sabe bem que eu chego de quebrando Muito gênio, seu engenho, se mexer com guerros, eu tô te matando Se for nem ser um mago, eu tenho poder herdado, preferia ser Sayajin Sem um meio, mano, Haruki, avançado, sai exterminando Oni Entre o caderno encontrado, no mar procurado, prefiro ninja no Kenin Um cavaleiro sagrado, doutor renomado, ser lenta, foi o que escolhi Yeah, 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 só de respirar, pode falar pra esses caras que eu vou botar pra beber Tá ligado, mano, cansa o tremor, eu tô gado, eu tô do mamãe, yeah, yeah Levo a pra todo lado nessa vila, yeah, yeah Tô fazendo fumaça em outra voz, yeah Não sei se é queijo, tenta ver nem vários moços nessa rádio aqui Só Black e Dudu, tô matando figurantes como toda a Louis V Sabe bem quem sou, não adianta fingir Olha bem no meu olho pro queijo ali E se pudesse escolher entre ser um herói e viver o maior vilão Ser Goku ou seu Madarão, qual seria sua Robizão? Ser um prodígio com habilidades quase inigualáveis, sempre em ascensão Vou mostrar que tem motivação, pode levantar só com superação E ela fé demais, yeah Mesmo sendo Lorde, você pensa que a Santin faz o dobro do que essa sua pai faz, yeah Baby, tu se amarra no meu corte, sou a espada, a gente mais forte, eu parto, tipo, bato, sai, yeah Knife, samurai, se shuriken, tô retaliando qualquer um, tu leva corte de kunai, yeah Sabe que eu sou ninja high, yeah, yeah Ninja high me tendo a game, eu faço watch, cê não sai Tu tem medo da bancaira, eu tá junto, sou do garrinho Outro mundo tá vendo, eu já cansei desse secado Eu faço o que cê não fez, eu sou que sei que não cê dai Jogador caro, hey, yeah Eu quero ver cê pegar Jogador caro, hey, yeah Eu quero ver você tentar pegar Mesmo aqui naquela, baby, tu vai naufragar no caio Yeah, com essa bala eu já matei, yeah Inimigo pra caralho, tô dando salve de vocês Eu humilho esses repais, eu humilho esses repais, é Joga essa buma no pai Eu já falei que eu sou o senpai, porque meu pai deu a vida em missão Baby, só repara bem nesse sky que tu vai ver a vibe na constelação Ó o Pokéball, meu capítulo hype, seu Pokémon não tem evolução Cria dos sais, peca dos capitais e o pecado rentado com louco em ação Yeah, yeah Só de respirar, pode falar pra esses caras que eu vou botar pra beber Tá ligado, mano, que eu sou teu amor, eu tô cando com tu mamba, yeah, yeah Levo a pra todo lado nessa vila, yeah, yeah Tô fazendo fumaça em outra voz, yeah, yeah Não sei se é genju, já tô vendo vários mancos nessa rádina aqui Só pra aqui tudo, tô matando figurantes com uma truta do Ibi Sabe bem quem sou, não adianta fingir Olhar bem no meu olho pro genju agir Tão professor, Brian Light告 dot C Nashville Ecclesiastro Tchau, tchau